E aí galera, passa pra vocês uma notícia que não é muito boa pro torcedor do Vasco, tava na expectativa que Terence chegasse, mas segundo o Nicola, ele ligou pro Petralha agora e disse, o Petralha disse que independente de se receber proposta, ele não venderá o Terence. Pode ser bravata também, porque a gente conhece o Petralha, ele é um negociante, né? Mas efetivamente as coisas esfriaram, se havia alguma expectativa boa, a expectativa já não é tão boa, beleza? Segue o canal aqui, curte o vídeo, é um pedido que eu faço pra você, porque nós estamos crescendo, nós somos do site vasconet.com.br e eu preciso que você faça pelo menos a inscrição aqui no nosso canal e curta o vídeo, beleza? Valeu, um abraço!